Esse aqui é o chuco daqueles pintinhos bobocas, eu vou despejar esse vidro que achei no laboratório da doutora brinquedos, vai dar uma diarraia daquela naqueles pintinhos bobões. Vai ser agora, todos vão dar aquela dor de barriga. Vamos tomar um pouco desse suco, porque está muito calor e eu estou quase passando mal. Epa, vamos. Eu bebi bastante água, não estou com sede, obrigada. Nossa, vocês estão se sentindo estranhos como eu. Sim, estamos. Ué, o que deu de errado? Oh não, eles viraram super heróis, agora estão perdidos. Que legal, viramos super heróis. Será que sobrou um pouco desse suco? Vou tomar também, quero ter super poderes. Hum, deu certo, também tem super poderes. Posso fazer o que eu quiser. Sempre gostei da pintinha flor, vou levá-la para minha casa. Me solta, socorro, socorro, me salvem. Cadê o super herói na hora que a gente mais precisa? Pintinha flor, eu não vou te machucar, não tenha medo. Estou te levando para minha casa, porque a partir de agora você só vai brincar comigo. Olha, agora eu tenho super poderes também. Você vai ser só minha amiga e de mais ninguém. Meu sentido, alguém está em alerta, alguém está em perigo. Cadê a pintinha flor, gente? Ela sumiu. Vamos encontrá-la rápido. Pintinha rox, esmaga. Acho que eu sei onde acharam a pintinha flor. Vamos atrás do pintinho malvadinho para ver se ele não está aprontando alguma coisa. Pintinho malvadinho, onde você está? Apareça! Acho que vieram atrás de você, pintinha flor. Oi, eu estou aqui. Mas agora eu também tenho super poderes como vocês. Então me chamem de pintinho loque. Então, pintinho loque, você viu a pintinha flor? Por que eu haveria de ter visto? Socorro! Estou amarrada aqui dentro. Ah, pintinho loque, seu mentiroso. Vamos te resgatar, pintinha flor. Só se for por cima do meu cadáver. Pintinho rox, esmaga. Você não é paro para nós, pintinho loque. Desista e nos deixe entrar. Vocês que pensam, os meus poderes são muito mais fortes do que os seus. Nós te avisamos, pintinho loque. Toma essa, pintinho loque. Pintinho rox, esmaga. Vocês são muito fraquinhos. Ah, é? Então vamos ver se você aguenta essa. Pintinho rox, esmaga. Oh não, estou perdendo a batalha. Pintinho aranha, salve a pintinha flor. Te achamos, pintinha flor. Vocês demoraram, mas ainda bem que me acharam. O pintinho loque queria me manter preso aqui para sempre. Ai, ai. Acho que poderia ter tomado aquele suco. Ah, ah, ah. Olha, galerinha. Eu sou a pintinha flor. Qual foi o super herói que vocês mais gostaram? Deixe nos comentários. Dê aquele joinha e se inscreva no canal. Assistam Brinquedos e Historinhas Kids que está demais. Tchau.